São tantas razões para agradecer Pelo que a vida tem a oferecer Uma chance a cada amanhecer São tantas razões para agradecer Pelo que a vida tem a oferecer Uma chance a cada amanhecer Não deixe pra depois, não Agora é hora de viver Ame hoje, sorria hoje Seja feliz do jeito que der Não quer dizer que não iremos enfrentar As dificuldades do dia a dia Mas quem tem já no coração Segue de cabeça erguida De cabeça erguida Quem tem já no coração Confiar na luz divina E continua mantendo A energia positiva Independente de tudo Sigo dando graças Pela vida São tantas razões para agradecer Pelo que a vida tem a oferecer Uma chance a cada amanhecer São tantas razões para agradecer São tantas razões para agradecer Pelo que a vida tem a oferecer A chance a cada amanhecer E nunca se esqueça que todo problema tem uma solução E cada vez que você cair Já estende a mão pra te levantar Nunca se esqueça que nada é por acaso Nada é em vão Tudo acontece com um propósito Por isso não deixe de confiar Apenas siga de cabeça erguida E saiba que sempre há uma saída Independente de tudo Siga dando graças Pela vida Pela vida São tantas razões para agradecer Pela vida Pela vida Pela vida Pela vida Pela vida Pela vida São tantas razões para agradecer Pela vida 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 Pela vida